A destruição causada pela cheia do rio Itapecuru atingiu várias cidades da região leste do Maranhão. Em colinas, os estragos chegaram principalmente em locais próximos a riachos e açudes. Nesta pousada, onde havia também uma criação de peixes, muita coisa foi perdida. Além de cerca de 4 mil peixes, móveis como camas e guarda-roupas viraram lixo da noite para o dia. Seu Juscelino conta que a última inundação aconteceu na cidade há quase 50 anos. Mesmo assim, este ano, os estragos foram bem maiores. Foi uma cabeça d'água, de águas que se soltaram de represas, romperam empresas, represas de São Ramon da Magabeira, até Mirador, a reserva d'água que tinha dentro do rio Itapecuru. Tudo isso foi arrebentado. Desesperador demais. À noite, sem saber o que fazer, a água crescendo, crescendo, crescendo. Na cidade vizinha, Mirador, o cenário de destruição ainda pode ser visto em vários cantos do município. Onde hoje é apenas terreno, era morada ou comércio, que veio abaixo com a força das águas. Quase 150 famílias ficaram desalojadas. Aqui nessa rua dá para se ter uma noção das perdas enfrentadas por várias famílias aqui em Mirador. Aqui, por exemplo, era uma residência que ficou totalmente destruída por causa da força das chuvas. Seu Manuel conta como foi a reação das pessoas quando perceberam que a casa estava sendo destruída pela cheia do rio. Quando chegou, o pessoal era tudo, era chorando, só a gente correndo, todo jeito, e a água chegando. E o pessoal só olhando, sabe aquele negócio, a pessoa parece que fica hipnotizado, entendeu? A água aumentando, em vez de cuidar, quando foram cuidar, o carro não entrava mais. De acordo com o levantamento divulgado pelo Corpo de Bombeiros, em Mirador, 148 famílias foram desalojadas e 23 desabrigadas. E há uma estimativa de que cerca de 700 pessoas foram afetadas pela cheia do rio. Agora, o Corpo de Bombeiros trabalha para que as famílias recebam mantimentos e trabalha também no monitoramento do rio Itapecuru. Faz o monitoramento do rio em dois momentos do dia, de manhã e à tarde, a gente vai verificar o nível do rio. Tem uma régua ali de metragem, né, que a gente vai, tanto pela manhã quanto à tarde, verificar o nível do rio. Então, o nosso serviço meramente é preventivo e ações humanitárias, levar alimento às pessoas que foram atingidas diretamente ou indiretamente com as cheias que aconteceram aqui, as enchentes que aconteceram aqui no município. Na Secretaria Municipal de Assistência Social, várias pessoas chegam em busca de roupas que estão sendo doadas para quem perdeu praticamente tudo que tinha. Dona Madalena está nessa situação. Ela continua abrigada em uma escola pública com a família, esperando a chance de ir para uma casa paga pelo aluguel social. Dona Madalena conta que teve que sair da residência que ficou na iminência de desabar. Eu, quando eu vou no centro, eu vou por outras estradas assim, porque eu tenho medo de passar lá, não estou pronta para me passar assim. Porque toda vez que eu vou, é como se está iniciando tudo ali. Foi muito triste. Quando eu entrei na casa de uma amiga minha que eu vi água vindo, mesmo devagar, coisa de segundo, a casa dela encheu e eu ajudei ela o máximo que pude. Do mesmo jeito que eu me arrisquei nas casas, todo mundo vieram e me ajudaram na minha, então eu fiquei assim, uma ajudando a outra. Enquanto ela, o marido e os oito filhos aguardam uma oportunidade de um lugar para morar, uma coisa ela garante que não perdeu com a força das chuvas. A esperança de voltar a ter um lar. A esperança não morreu. A esperança é que muitos, que Deus toca no coração de muitos lá fora, que mandem socorro para a gente. Porque o ruim não foi só naquele momento que as casas perderam. O ruim está sendo agora. O difícil está sendo agora. Porque as casas que tinham disponível para aluguel, muitos amigos também deram as casas para ajudar o próximo, foi tudo ocupado. Agora o socorro que a gente quer mesmo é a moradia fixa, porque para alugar mesmo não tem mais.